Dia de domingo, vou jogar um futebol, vou tomar uma cerveja e marcar alguns gols O meu sangue é verde, amarelo, rastro afro-brasileiro E nas favelas, as ruas de terra formam várias seleções Do meio de campo, da defesa ao ataque Eu sou branco, eu sou negro, eu sou mais um desses craques E a cada gol, eu grito, eu canto, eu mato mais a minha sede E a cada gol, sai da garganta, a dor e a fé dessa nação E a cada gol, eu grito, eu canto, eu mato mais a minha sede E a cada gol, sai da garganta, a dor e a fé dessa nação Raça Brasil Raça Brasil Raça Brasil A ideia aí é tipo um rapper junto, entendeu? Ele vai fazer tipo uma levada e um rap nessa batida Mas é opcional Do meio de campo, da defesa, o ataque Eu sou branco, eu sou negro, eu sou mais um desses craques E a cada gol, eu grito, eu canto Eu mato mais a minha sede E a cada gol, sai da garganta A dor e a fé dessa nação E a cada gol, eu grito, eu canto Eu mato mais a minha sede E a cada gol, sai da garganta A dor e a fé dessa nação Raça Brasil Eu grito, eu canto Eu mato mais a minha sede Raça Brasil Sai da garganta A dor e a fé dessa nação Eu grito, eu canto Eu mato mais a minha sede Raça Brasil Sai da garganta A dor e a fé dessa nação Raça Brasil Raça Brasil A dor e a fé da garganta 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 A dor e a fé da garganta